É mais um outro do BRB papai Opa pra capir do meu sonho Muita melodia, fio, tem que aturar O Chazin for dos bico, tudo resumido, é só nós sacar Tivemos anos no sufoco e hoje o RBB pra forgar Com jurídica, com tial, que o saldo vai aumentar Multiplica tudo que hoje eu tô na casa, passando um ídolo da agenda Sei uma BMW do aro cromado Que eu só filmei pros bico não pousar Amei que nós tá com o pata, forgando pra caralho Alô, é do Gal, me pode falar Ponte do RB, é só moleque que forga Meu mano, capa, ela é profissão perigosa Ponte dos Raul, é profissão perigosa É mais um outro do BRB papai Opa pra capir do meu sonho Muita melodia, fio, tem que aturar Vai O lançamento, né? Isso tudo, idade é aqui, ó Fã que dá quebrada Pesado Pesado O Chazin for dos bico, tudo resumido, é só nós sacar Tivemos anos no sufoco e hoje o meu bombe veio pra forgar Com jurídica, com tial, que o saldo vai aumentar Com jurídica, tudo que hoje eu vou na caça passando em todas as agências Lamei uma BMW do aro cromado Eu só filmei pros bico não pousar Amei que nós tá com o pata, forgando pra caralho Alô, é do Gal, me pode falar Ponte do RB, é só moleque que forga Toma no Rian, é profissão perigosa Ponte dos Raul, é profissão perigosa MC Rian E aí, fã que dá quebrada Virou traficante no YouTube, viado Só trabalha com lança Lançamento Não tem jeito Lançado Pei, vai te dar um trabalho E aí